Hey, abelhinhas e zangóis! Começando mais um BBD... Pai, baixa o rádio. Começando mais um BBD. Cadê a Duda, gente? Adivinhem, adivinhem onde ela está. A Duda sumiu. Só tá eu e o papai começando esse BBD de hoje. Então, se você gosta da presença gloriosa, amiga, do papai aqui no canal, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal da Duda se você ainda não é inscrito e vem fazer parte da família Ferrão, né, galerinha? Vem pra gente chegar a 2 milhões de abelhinhas e zangóis, né, papai? É isso aí. Então, nós estamos indo pra onde as avós e os avós... E os avós? Os avós. Os avós da Duda mora. Tem uma festinha pra gente ir de um amiguinho da Duda lá e nós estamos indo pra lá e vamos dormir lá. Só vamos voltar pra casa amanhã. Porque a festa é de noite, é isso? A festa é isso. A festa hoje é de noite. A gente vai dormir lá na casa da vovó. Então, estamos iniciando mais um BBD. Cadê a Duda? Cadê a Duda? Duda, onde está você? Criança? Cadê você, criança? E a criança está dormindo, eu gritando, e a criança dormindo. Galerinha, a Duda tá deitada, porque toda vez que ela anda de carro, ela se sente um pouquinho mal. Quando eu era pequena, eu era assim também. Nossa, o telefone balançou todo. Quando eu era pequena, eu era assim também. Toda vez que eu andava de carro, eu me dava assim, ficava meia zonza, dor de cabeça. Tava até vontade de vomitar. Você também é assim? Quando você anda de carro, você se sente mal? A Duda vai fazer, a gente vai fazer uns exames na Duda pra ver se tem algum probleminha, mas eu acho que não, porque eu era assim também quando eu era criança e não tinha problema nenhum. Aí ela fica deitada, e por isso que ela fica sem cinto, porque ela tá deitadinha lá atrás, porque ela não tá se sentindo bem. Então, quando a gente chega lá em Caxias... Mas depois que eu saio do carro, eu apronto. Ah, me escutaram? Quando ela sair do carro, ela apronta todas. Então, quando a gente chega lá em Caxias, a Duda filma mais pra vocês. Você não segue a Duda no Instagram? Não acredito. Você tá perdendo. A Duda faz cada enquete louca no Instagram. As enquetes dela, se ela precisa tomar banho. A última enquete dela é pra escolher a roupa que ela ia pra festa. Ela deixou lá dois looks pra vocês escolherem qual look ela ia pra festa. Então, vai lá correndo no Instagram da Duda, segue ela no Instagram, que eu tenho certeza que você vai... A gente tá entrando no túnel, ó. Estamos no túnel, por isso que tá escuro. E vocês vêm com a gente. Vêm com a gente no túnel. Tenho certeza que vocês vão dar boas risadas com a Duda lá no Instagram dela, nos stories dela. Então, quando a gente chega em Caxias, a Duda fala mais com vocês. Ah, eu tô quase bom, ó. Aqui não vai dar pra ver agora, mas dá pra ver daqui, ó. É, não dá pra ver a mão do papai, tá? Não dá pra ver os pontos ainda, não? Vou tentar filmar. Cadê? Ó, os pontos do papai, galerinha. Não dá, tá tremendo muito. Eu tenho medo. Ah, a Duda não gosta de ver. A Duda tem medo. Se o papai ficar sem curativo, a Duda fica com medo. Ele tirou um pouquinho pro curativo respirar. Depois a gente vai fazer o curativo, né? Mas a Duda fica com medo se ele fica sem o curativo. Eu quero dar nervoso mesmo ver os pontos, né? Mas, ó, mesmo assim ele não mexe a mão. O papai tá dirigindo com uma mão só, a outra fica paradinha, porque ele não pode fazer muita força com ela. Agora vai dar pra ver, ó. Cadê, papai? Mostra aqui. Rapidinho, ó. Vamos parar aqui no pedágio e a gente vê. Ah, eu acho que já deu. Já deu, ó. É. Vira os pontos do papai. Viu? Quase, quase fui aprovado. Fiquei na média. É. Se a média for cinco, eu tô na média. O papai tirou cinco pontos na prova. Uai! Pra minha prova é cinco pontos. Então, papai tá aprovado. Então, papai tá aprovado. Cinco pontos. Gabaritou. Gabaritou. E eu quase gabaritei na minha vida. A Duda aprendeu esse negócio de gabaritou. Tudo pra ela gabaritar. Duda, você foi bem na prova? Quase gabaritei. Quase gabaritei. A prova de matemática. Oi, eu levantei. Oi, seu nome no pedágio. Ah, meu Deus, que louca. Ai, galerinha. A prova de matemática foi muito difícil. Cinco folhas. Ai, papai falou, Duda, você foi bem? Ai, eu quase gabaritei. E o que é quase gabaritar, galera, ladrinha? E você me ouviu falar isso? Gabaritar é quando você acerta tudo. Não existe quase gabaritar. Ou você gabarita ou você não gabarita. Duda inventou o quase gabaritei. É. Quando sua mãe perguntar como você foi na prova, agora, galera, você usa essa ideia. Você usa essa da dúvida. Se você errou algumas questões, você fala quase gabaritei, mãe. Se você tirou cinco, você vai falar quase gabaritei. Quase gabaritei. Foi metade, mãe. Metade da prova. A mãe te mata. Mas tudo bem. O meu, se eu tirar três, eu errei duas questões. Porque minha prova vale cinco, não é dez e dois. Não, mas valendo dez, por exemplo. Se você acertou cinco, você fala gabaritei. Não, eu tenho que somar tudo pra dar dez. Quase gabaritei. Quase gabaritei. É. Faltaram só cinco. Então tá bom, galerinha. Depois a gente fala mais com vocês. Beijo. Hum, dá. Você vai ficar sentadinha ou você põe seu cinto? Ah, ela tá toda boba que ela aprendeu a fazer bola. Meu Deus. Não vou deitada de novo, porque a dor de cabeça chegou. Então tá bom. Tchau. E eu trouxe minha amufadinha da barra porque eu sempre ficava deitada no banco. Ela trouxe a amufadinha e trouxe o livro. Só que ela não consegue ler porque o carro vai balançando e dá mais dor de cabeça nela. E eu já tô no quadrão. Porque eu pulei o dois e o três. Ah. Então tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Galerinha, então. A gente tá aqui. E esse é o meu look. É a minha bota. Eu gosto muito dela. Já desenhei ela quando eu desenhei. Quando eu me desenhei. O shortinho. Gente, ele é novinho. Ele é muito lindo. E o que ganhou na enquete foi essa blusa. Se você não votou, gente. A gente teve uma enquete lá no meu Instagram. Então me segue porque você não está me seguindo. Tá perdendo muita coisa porque eu faço enquetes malucas. Uma das enquetes foi. A penúltima enquete foi se eu precisava tomar banho. Vergonhoso. É vergonhoso, mas ela fez. E ela fez uma enquete pra escolher a blusinha que ela ia pra festa. E essa blusa ganhou. Uma cinzinha com manga. Ou essa aqui. E a que ganhou foi essa. E, gente. E se eu tivesse ganhado, a gente também colocaria essa. Porque tá calor. Não tá frio. Então se a gente colocasse essa, eu estaria derretendo. Eu estaria complicado. Mas essa aqui ganhou. E chega pra trás pra mostrar seu look completo. Esse é o lookzinho da Duda pra ir pra festa direitinho, filha. Isso. Esse é o look da Duda pra ir pra festa. O que vocês acharam? Vem aqui nos comentários. Agora eu tô indo pra festa. E depois eu vou mais pra vocês. Quando eu voltar da festa. Um pouquinho lá na festa, se der, né? Sim. Beijão. 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 feliz, escovando os dentes, dançando. Bom dia, bom dia, bom dia. Galerinha, cenário diferente. Estamos na casa do tio Fábio, pai da Camília. E a mamãe tá rouca. A mamãe tá rouca, pai da Camília e do Fabinho. A mamãe tá rouca. A gente tá aqui na casa do tio Tio, papai da Camília e do Fabinho. A gente tá rouca. A gente não sou eu, né, Duda? Oi, galerinha, bom dia. E a Dudinha acordou feliz, escovando os dentes. Hoje eu tô feliz, vamos lá, vamos fazer pizza. Galerinha, vocês viram o tombo da Duda que ela levou no shopping? Cara, eu ri muito. Foi muito engraçado esse tombo da Duda. Foi tipo, cair! E eu fiquei rindo lá. E eu fiquei caindo lá no chão. Foi muito engraçado. Se você não viu, vai no vídeo aqui de cima, né, Duda? Porque você vai dar bons risados. Mãe, eu posso mostrar a cola e o glitter que eu comprei pra galerinha? Daqui a pouco. A Duda acabou de escovar o dente, vai trocar de roupa, vai tomar café. Daqui a pouco ela conversa um pouquinho mais com vocês, tá bom, galerinha? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau! Galerinha, agora eu tô indo pra casa, a vovó Tete, olha quem tá lá. Vem contar com? Papai. Aí, peraí, precisa atravessar. A Duda vai atravessar o sozinho. Vai, Duda, corre, Duda, corre, Duda, corre! Bom dia! Coquete! Galerinha, então, a gente tá aqui na casa da vovó Tete. E a gente tá brincando com a Maxine, o Ian, a Giovanna, eu, o Miguel, o Nicolas e o Fabinho, meu primo. Vamos escutar. E o Fabinho tem canal no YouTube, se vocês não assistem, tá aqui em cima nos cards. E o link na descrição do vídeo pra vocês assistirem. E a gente tá brincando. Tão brincando de quê? O Fabinho, o Miguel e o Nicolas estão brincando de bicicleta. Mandando um grau. Bom, eu não, né? E a gente está brincando de... Um brecha bola aí. O povo manda um... Alguém pega essa bola e a gente tem que correr atrás da pessoa. Pra pegar a bola. Pegar a bola. E quem pegar, ganha. Aqui na Rua da Vovó é bom porque dá pra brincar assim, né? Não tem problema que passa pouquinho o carro, né? Uhum. É, agora nós duas. Eu sim, eu quero ir. Eu, ah, não precisa ir. Vamos, Duda, pegar ele. Espera aí, o carro, o carro. Espera aí, fica aqui um pouquinho. Eu vou parar. Ah, parou ali. Vai, vai. Calma aí, calma aí. Como se nada tivesse acontecido. E eu. Aqui é tudo. Calma que é tosita. Vem, traz aí. É que é tosita. Vem, vem, meu bebê. Vem. Então, galerinha, esse é o meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreve. Se inscreve no canal. Tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Que fica no início do vídeo na caixa de descrição. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau. Até os próximos vídeos. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.